Então estou apresentando o seu faixa do grec blue, o Chapolin, que corre de 52kg, esse macho alazão, esse filho do gold medal de João Vítor Pascoaloto, representa a bela vista, J. Giovanni é o seu treinador e C. Gonçalves é o seu joque. Este aqui, o mascarado vermelho, é o Chapolin, João Vítor e Vítor Gonçalves, e aí está de carapuça amarela o grec blue, que corre de 52kg, este filho do Giasco Zianaludo, representa a bela vista, J. Giovanni é o seu treinador e C. Gonçalves é o seu jovem. Esta é a parelha de João Vítor, dos dois João Vítor, João Vítor Pascoaloto e o João Vítor. É o melhor, Vítor Gonçalves. Esse macho castanho que corre, esse filho do Granite Lake, que é propriedade do Aras Portofino, representa a Sorocaba, M. Arteman, seu treinador e E. Melo é o seu joque. Na sequência, o seu faixa Santander, 54kg, este macho castanho, este Corona Formi, também propriedade do Aras Portofino, representa a Sorocaba, M. Arteman, seu treinador e E. Melo é o seu joque. Está aí a parelha do Aras Portofino, que é treinado por M. Arteman e E. Melo é o seu joque. C. Balneic e Santander, parelha de número dois. É o faixa de Galiteone, que é por fé, ganância, Dari. Feme Alazan, que corre de 52kg, esta filha do creme Dari. Que é propriedade de Palmaio Ranch, Aras Brasil, Aras 90 e Aras Milsonho. Sorocaba, J. C. Rocha, seu treinador e A. Silva, seu joque. Está aí a faixa de Galiteone, que é por fé veterinário, ganância, Dari. Então, permanece somente ela como titular do número três, ganância, Dari. Essa fêmea Alazan, que é propriedade de Calmóio Ranch, Aras Brasil, Aras 90 e Aras Milsonho. Sorocaba, J. C. Rocha, seu treinador e A. Silva, seu joque. Esse é o truco ciques, que corre de 54kg, este macho tordilho, piloto separatista. É propriedade de Ulisses Tom e João José. Representa Cuiabá. L. B. Sampaio, seu treinador e J. Pereira, seu joque. Na sequência, Portugal, 54kg, macho alazão e C. Granite Lake. É propriedade de Ulisses Tom e João José. Representa Cuiabá. L. B. Sampaio, seu treinador e J. D. Pereira, seu joque. O arrelha de número quatro. De Portugal e Truco Cix. Repetindo aí, minha gente, só para os senhores que estão acompanhando a apresentação. O pódio de África Vista. Fêmea Castanha, que corre de 52kg. Essa é a NoCiclids R. Estude Dias e Palmiro. Livramento, o DJ, seu treinador. E W. Jesus, é o seu joque. Número cinco, de África Vista. 52kg, essa fêmea é Castanha. Que é do Estude Dias e Palmiro. Livramento, é treinada pelo DJ e W. Jesus, é o seu joque. Número cinco, do programa África Vista. Lembrando a todos os senhores que logo após a apresentação... Iniciando a meia dúzia, sua apresentação, Negra Saltenha. Corre de 54kg, esta fêmea é Castanha. Essa filha do Granite Lake. Marciano Godói é o proprietário. Representa o curvo do país vizinho, o coronel Alviero. Emilof, seu treinador. E a W. E. é o seu joque. Meia dúzia de Negra Saltenha. Essa Granite Lake, que corre de 54kg. Marciano Godói é o proprietário. Representa o coronel Alviero. Emilof, seu treinador. E a W. E. é o seu joque. Meia dúzia, Negra Saltenha. Com Formi, corre de 54kg. Este macho alazão é um filho do coronel Formi. É propriedade do estúdio LM. Representa a Mambai. Emilof, seu treinador. E E. é o seu joque. Fazendo a sua apresentação, o Runformi. Que corre de 54kg. Este macho alazão. Este coronel Formi. É propriedade do estúdio LM. Representa a Mambai. Emilof, seu treinador. E E. é o seu joque. Saiu o número 7, Runformi. 52kg. Bueno Lake. É o número 8. Este granite lake. Do estúdio KF. Representa Cuiabá. J60, seu treinador. E a Pérez. É o seu joque. Número 8. De Bueno Lake. 52kg. Este macho castanho. Este filho do granite lake. É propriedade do estúdio KF. Representa Cuiabá. J60, seu treinador. E a Pérez. É o seu joque. Está aí o mascarado azul poeiro leite. Que corre de 58kg. E é o 8 no programa. Estúdio KF. É o proprietário. Ele representa as cenas de Cuiabá. J60, seu treinador. E a Pérez. É o seu joque. Este macho castanho. Que corre de 52kg. Este granite lake. É a propriedade do Juninho. Representa Bahia, Negra e Tchaco. KDD é o seu treinador. E J. Jesus é o seu joque. Número 9. De Aquiles Granite. Este macho castanho. Que corre de 52kg. Este granite lake. Que é a propriedade do Juninho. Representa Bahia, Negra e Tchaco. KDD é seu treinador. E J. Jesus é o seu joque. Olha aí. Muito obrigado, patrão. Bahia Negra é uma cidade de Tchaco, do Paraguai. Obrigado. E cerramos então a apresentação dos quatro coronavídeos de Aquiles Granite. Obrigado. Obrigado.